E uma outra dúvida, doutor, que a gente tinha era em relação ao crime e como ele sendo tratado como um presidiário comum, no grosso modo, que ele teria alguns benefícios, né? Que tem por ser réu primário, às vezes por bom comportamento. E isso no cálculo da dosimetria penal, consta os antecedentes criminais e também consta os requisitos de atenuante da pena e majorante da pena, que aumentam e diminuem. São causas circunstanciais. Então, nos casos atenuantes, ele com certeza vai ter, que na época ele era ainda primário, de bons antecedentes. Tem residência fixa? Maior de 21 anos, ele não é. Então, um atenuante, réu confesso. Então, duas atenuantes. Primariedade, réu confesso e uma redução de pena, que é a causa de diminuição de pena, se for constatado a iniputabilidade ou a semi-iniputabilidade, que reduz a pena de um a dois terços, se eu não me engano. E o senhor acredita que ele vai continuar, então, se ele ficou condenado? Eu acho que vai, né? Ele continua no isolamento ou essa questão de ser tratado como uma pessoa capaz de responder para os seus atos? Ele iria para o CPP normal? CPP normal. Uma que no estado de Goiás não existe manicômio presidiário, né? Então, no geral, aqui, quando um preso tem a iniputabilidade declarada, ele é entregue para a família, chama tratamento ambulatorial, ou para algum hospital psiquiátrico, mas não presídio psiquiátrico, hospital. Mas a questão, tipo assim, é certo que se coloca ele lá, provavelmente ele vai ser torturado, pode até fazer alguma coisa de mal, porque os presos já falaram que até matariam ele. Mas eu acho que a... O senhor acredita que isso pode ocorrer? Não seria uma atitude meio... Queria estar até ferindo o artigo mesmo, que fala que a pessoa não pode ser entregue a tortura? Não, eu creio que quando sai a sentença, ele vai cumprir na forma isolada. Ah, sim. Isolada. No caso que eu percebi que saiu a ideia que ele poderia ir para o preso normal. Ou igual uma clínica, ou clínica, uma cela de... ou um local que são pessoas que tenham o mesmo problema. Ah, sim. Então, lá tem uma ala, por exemplo, de alguém que... dos estupadores. Então, eles ficam de um lado, os pistoleiros. Então, é mais ou menos, os Maria da Penha. A grosso modo, é esse pessoal ficam tudo juntos. A grosso modo, é esse pessoal ficam tudo juntos.